Telex, Telex cores, deve você combinar com tudo que você quiser sabe quanto? 590 590, olha a fresca de fábrica regatinhas, olha estampadas também em várias cores, quanto? 490, dá pra fazer o conjunto 490, agora dá uma olhada nas camisas, vai falar, olha que camisa maluca, olha que transada tricolina, melhor qualidade todas com detalhes em todas as cores, tá? super bonitas, essas em? chambré, chambré, olha chambré estampadinho, que demais, fala quanto, Malay 1.590 1.590, você acredita agora olha, mini blusa em várias cores que tecido é esse? Essa é pra arrebentar tricoline, 290 290 eu vou levar duas luzes, camiseta Telex, Telex, você já conhece demais Malay, maravilhosa, estampas demais, quanto? 590 e mini blusas em chambré estampadas 990 pra arrebentar Telex, Telex boa, Silva Pinto 384, bom em tiro os outros dois endereços aí no seu vídeo o telefone 820-8356 hoje já tá aberta pra você vir aqui amanhã até as 8 horas, promoção até sexta não perca, porque ela vai me matar e você tem que aproveitar pelo menos vem correndo